O barulho das esfregadas quebra o silêncio do cemitério municipal São João Batista em Rio Claro. É assim todo dia. Tem que vai dar água para começar, né? Tem que esfregar com limão, com detergente ou bronze, e lavar o túmulo inteiro, e enxugar. E 40 dias receber. Mesmo com dificuldades para andar, por conta de um problema na coluna, que diz ter adquirido subindo nos jazigos, dona Catarina nunca falha. Eu preciso trabalhar bem, eu sou pobre. Sou pobre, não tenho marido, tenho só minha filha. Mas minha filha é casada, tem a vida dela. Eu tenho que trabalhar. Eu estou vivo ainda, tenho que trabalhar para sobrevivência. É justo, velho. Estou com 80 anos, mas não quiseram eu lá, não. Falaram o quê? Até que ela puder se virar, ela que fica na terra, que eu não vim aqui enxugar o saco meu, não. Dona Catarina faz esse serviço aqui no cemitério municipal São João Batista há exatos 15 anos. Antes, trabalhava como faxineira em casas de família. No entanto, a liberdade que encontrou por aqui, lavando os jazigos, a fez trocar de segmento. Por causa de ser mais perto, mais perto. Aqui se forma uma chuva, você pode ir embora. Se o sol está derretendo a careca da gente, a gente vai embora. A gente pode voltar no outro dia. E os outros serviços, não tem como, né? Esse aqui eu posso lavar esse túmulo e ir embora. Não prejudico ninguém, nada. Os outros serviços não podem, né? Tem que fazer às oito horas para a gente poder ir embora. Sobre os netinhos, a qual o chama carinhosamente os gatos, a mulher diz que os educa o tempo inteiro. E o dia inteiro é isso. Vem cá, vovó, sai daí de cima. A vovó acabou de lavar, desce daí. E o dia inteiro é a vovó para cá, é a vovó para lá. Eu não sei, agora é porque o sol quente e eles estão dormindo. Mas quando chega de tardezinha que começa o estômago mexer, aí volta, você pode olhar no carrinho que lá tem a comida deles. Com os olhos cheios de esperança, diz amar a vida que leva. Estou levando uma vida gostosa, se você quer saber. Eu gosto, gosto da minha vida. Parece incrível, mas eu gosto. Eu acho legal levantar cedo, vir trabalhar, ter o que fazer, ter um porquê. Tudo tem que ter um porquê, né? Senão não vai. E eu gosto do que eu faço. Ana herdou a profissão de uma amiga e criou as duas filhas. Lá se vão 20 anos. Então, eu tenho uma de 12 e uma de 22 anos, né? E todas elas foram criadas aqui. E eu trabalhei aqui grávida, né? Subi em cima de túmulo grávida, mas foi daqui que eu tirei o sustento para poder estar sustentando elas, né? Porque eu sou mãe solteira, né? E sempre cuidei bem delas, sempre foi com dinheiro daqui, do cemitério, né? Por dia, são mais de 40 sepulturas. E faz com amor. E nem pensa em trocar de ramo. Um 120 túmulo, né? Para poder lavar. Então, o meu trabalho aqui, eu trabalho, eu lavo uns 40 túmulos por dia, né? Dá para a gente poder estar tirando nos 3, 4 dias, né? E eu sempre, às vezes, eu pego o funcionário para me ajudar a catar água também, né? Porque se for sozinha aqui para poder catar água, não tem como, né? Então, a gente sempre também está procurando ajudar as pessoas para poder estar ajudando a catar água, ajudar eu lavar, né? Então, a gente sempre está procurando a catar água, né?